Olá, eu sou Cici Mendes, seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza e hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de um cleansing oil de farmácia, de marca própria de farmácia Testei o cleansing oil da Nides com essa embalagem transparente, com pump e a marca chama, não de cleansing oil, né? A gente sabe que é um cleansing oil chama de óleo demaquilante facial com enxágue Hidratação equilibrada A embalagem de 150ml com pump e aqui em foco, hidratação equilibrada Eu estou testando há algumas semanas Eu gosto muito de cleansing oil, não fico sem Há anos que eu descobri o cleansing oil na minha vida e não deixei mais Já testei várias marcas Aqui no canal tem resenha do cleansing oil da Biore, do cleansing oil da Salve O cleansing oil da Radalabo eu já comprei umas 4 a 5 embalagens, né? Nesses anos que eu uso cleansing oil Ele não tem resenha individual dele, preciso fazer Mesmo sendo um produto que eu já usei, já comprei tanto, não fiz um vídeo separado Mas tem um vlog que eu explico como usá-lo Mas eu vou deixar hoje pra vocês, esses links pra vocês assistirem Biore, Salve, Radalabo E fora os cleansing balms, gente, eu gosto muito também de cleansing balms Cleansing oil são esses em formato de óleo E tem os cleansing balms que são tipo manteiguinhas, né? Você passa na mão, aí sim que eles viram óleo Tem resenha do cleansing balm, Hydre Young, daqui de New York Já testei o da Relax Já testei o cleansing balm da Shein Gente, tem muito conteúdo de cleansing oil e cleansing balm aqui Porque eu uso muito protetor solar de longa duração E esses protetores não saem, gente, com demaquilante comum Tem que fazer double cleansing pra tirar, tem que fazer a limpeza dupla E as bases também Eu gosto de usar base que não derrete, que não sai fácil Então essas bases que prometem longa duração Prometem ser resistentes à água, ao suor São bases que não vão sair com demaquilante comum E aí você tem que fazer o double cleansing Essa é a importância de fazer Porque se você não faz, esses produtos não saem da pele Os poros ficam entupidos E o resultado são cravos, espinhas, problemas Mas vamos lá Vamos ver o que a Nides fala desse produto antes de eu aplicar A resenha aqui vai ser dinâmica Nides Hidratação Equilibrada é um óleo demaquilante Com fórmula gentil que não arde os olhos Vou aplicar, mas já falo pra vocês que não ardeu os meus olhos Mas isso de ardeu os olhos, gente, não é verdade absoluta Pode não ter ardido os meus, mas pode arder de outra pessoa Mas posso falar pra vocês que nenhuma das vezes que eu usei ardeu os olhos É uma fórmula enriquecida com óleo de amêndoas e vitamina E Fácil de usar, dispensa o uso de algodão Vocês vão ver como eu faço, né? Como a gente usa cleansing oil E pra que serve? Ideal pra todos os tipos de pele O óleo demaquilante Nides Hidratação Equilibrada Foi criado pra remover completamente a maquiagem Até as mais difíceis E ele também hidrata e protege a barreira natural da pele Sem obstruir os poros E ajuda a remover resíduos de poluição Então vou começar agora aplicando pra tirar essa make Eu acho mais apropriado eu colocar um roupão Então eu vou fazer aqui com vocês o que eu faço no banho, né? Mas como estamos gravando vamos fazer aqui, ó Eu só tiro essa blusa aqui e colocar um roupão pra gente fazer Um minutinho De volta já de roupão e pronta pra gente fazer Mas é assim Mesmo você que não usa maquiagem pra você tirar o seu protetor solar muito resistente à água Você precisa aplicar o cleansing oil com a pele seca Então aqui eu tô com a pele seca Se você for fazer no final do dia Pra tirar filtro solar Sempre com a pele seca E aí, ó É óleo, gente, ó Você vai E massageia Primeiro eu gosto de começar pelos cílios Porque Eu gosto muito de máscara prova d'água Hoje eu tô de batom vermelho Vai fazer uma baguncinha aqui Mas é assim mesmo É massagear Ó E hoje eu tô usando um protetor solar que promete 12 horas de duração Se não tirar com cleansing oil, gente Você fica com ele na pele aí E pode dar muitos cravos, né? Inclusive tem gente que fala Ah, meu protetor solar me dá espinha É porque você tá usando protetor solar de longa duração Muito resistente à água E não tá tirando corretamente Você tá só lavando seu rosto Então é claro que ele vai te dar espinhas, né? Não existe um tempo pré-determinado pra você fazer isso Não precisa ficar muito tempo também É o tempo que você percebeu que derreteu a máscara Sai o batom Ou se você tá sem maquiagem, né? Tirando o protetor solar Um tempo suficiente pra você massagear um pouco a sua pele Limpar os poros Pra você ficar surrando a sua pele Causando atrito Isso também Tudo que é demais, gente Tem que ser repensado E aí pronto Fiz Ai, queria estar no banheiro, né? Tem água aqui nesse spray, gente Já tinha colocado água Aí você molha os dedos, olha A ponta dos dedos E faz a massagem Com os cleansing oils Eles ficam mais esbranquiçados nessa hora O da Nidze fica um pouco Eu percebo quando eu tô sem maquiagem, né? A base é uma base mais escura Mas quando eu tô fazendo com a pele sem maquiagem Ele dá uma esbranquiçadinha Fica um pouco leitoso Eu tenho gostado muito da limpeza que ele faz Então agora, gente, é isso É enxaguar E Enxágua E depois lava com sabonete Deixa eu enxaguar Enxaguei Quis mostrar pra vocês Antes de fazer a parte 2, né? Double cleansing Tem duas etapas De limpeza E quando você enxágua Só o óleo Ele não fica oleoso, gente A pele tá bem ok Vou até sacar Só pra vocês verem Mas normalmente eu não faço isso, tá? Agora com essa pele molhada Já viria com sabonete Líquido Ou gel de limpeza E limparia Mas como a resenha que hoje é do produto Eu quero mostrar pra vocês Mas eu sempre recomendo Double Façam A segunda etapa com sabonete Percebam que saiu a maquiagem toda dos olhos Da boca Vou pegar um espelho que fica mais fácil Ó A pele não tá oleosa Não tá grudenta Mesmo se tivesse um pouco Seria a hora de eu lavar com sabonete Mas não tá Muitas pessoas gostam de parar nessa, né? Nessa etapa Principalmente porque ele promete, gente Hidratação equilibrada Ele foi formulado Pra deixar um sensorial bom, né? Hidratado, ó E realmente tá bom Poros fechadinhos Limpinhos Muito bom Essa é uma prova de fogo Pro cleansing oil, tá? Quando a gente testa, né? Quando você enche a água Sem fazer a parte 2, né? Da limpeza com sabonete Ele já fica bacana assim, olha A pele tá boa, tá hidratada Muito bom Então agora é a hora de fazer a etapa 2 Lavar com sabonete Prontinho Lavei agora com sabonete É assim que eu gosto, né? Duas etapas Double cleansing Mas na primeira etapa Já tava show, viu? Pontos para o hidratação equilibrado Da Nides Quero ver seu comentário, ó Já testou Me conta também o que achou Dele na minha pele Eu gostei muito Aprovadíssimo Custa na faixa de 50 reais Hoje aqui no site da Drogazil Tá 52,90 Mas no dia que eu comprei Tinha uma promoção De comprar dois produtos da Nides E ter um desconto Eu paguei cerca de 30 e poucos reais Comprei num dia bom Mas o preço dele, né? Fora da promoção É 52,90 Então mais um cleansing oil Aprovadíssimo Depois eu quero fazer um vídeo Reunindo todos Que eu já testei, né? Um manual do cleansing oil E cleansing balms Pra vocês E lembre-se de deixar seu like Nesse vídeo Não saia sem deixar o like Aqui no bloco de informações Tem links pra você comprar Produtos de beleza Com desconto Ou com brindes Clique aqui pra você conhecer Me siga no Instagram E no TikTok Arroba Sirlane Mendes Muito obrigada por assistir Um grande beijo E até o próximo vídeo 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 Obrigado.